Música Fala galera, no canal Juba Nerd Vamos enfrentar o carinha de novo Vai correr de novo Eu já tenho algumas, vamos dizer assim, algumas táticas já Mourinho, pega, vai rápido você Meu Deus, que neto, vocês ficaram parados assim assim Estranho Qual a melhor metralhadora pesada, na tua opinião? Senhor do Troval Sério, Senhor do Troval Pra mim é um barão Cara, mandei bem agora hein galera Peguei ele duas vezes aqui agora Taca o bagulho de olho nela Ainda não Tem que tacar olho Taca olho, meu amor Taca leão Olha, deu uma batedeira pra iniminha Encertei ele duas porradas firminha nele agora Firminha? Turminha da Mônica? Fiquei invisível Fiquei invisível, baixei, abro o machado e dei Pow, uma porradona que vai brincar Todo mundo pensa que vou falar bastante Deixa ele pensar baixo Você tem caçador? Espera só um pouquinho Vou desligar o negócio aqui Talvez eu não esteja ficando invisível Vou fazer um teste Você tem Hunter? Tenho todos os personagens Você tem pistoleiro padre? Tudo meu, 3, 5 Então, porque Eu queria fazer A Círculo de Mago Na Médica Imortal Na Câmara do Eco Porque tem um bug De você matar ele infinitamente Sabe como é que é? Já viu o bug do caçador? Da granada de Mino? Dele? É, mas precisamos de 3 caçadores Espera um pouquinho Eu já tinha tudo opado Minas 3 peças Menos um condutor Ui, é quase Quase que morre? Quase que ele pega Mas eu consegui tirar um dano considerável dele Já está na metade da vida? Dele? Eu preciso ver Eu já acertei 3 pancadona nele Tem mais 2 Tem mais 2 ainda Não usei agora Não precisou É difícil matar? É, porque ele percebe Se ele acertar muita porrada Ele me mata eu rápido Não, você consegue É muito difícil Dropar aquele bagulho De ficar invisível Aquele bagulho é E aquele negócio Que tu ficava usando Lá, que você tinha duas Era um negócio preto E um papel Eu quero ver o dano Que eu tirei dele até agora Que dependendo Eu só vou tentar de longe agora E aquele papelzinho Com uma bolinha preta no meio Era o que? Ah, aquela era uma coisa Que eu usei de lá Que ganhei Era uma pílula Que deixa mais forte Então Então vamos rezar Para o que quer para mim Velho Há uma arma Que eu acho Muito boa Para matar boys É a Júlia Indecisa Ela dá um dano alto É muito boa mesmo É, se ela vierse com Firefly Município Explosivo Toque Triple E essa é a melhor do jogo Minha Vai Nossa Foi um dano alto Já dei Na primeira vez Mata os bichos Vai contigo Filhão Caramba Cadê ele? Fuzila Vai Fuzila Não, não Tira mais não Tira mais não Caraca Que inferno 3 a 3 de ouro Cara Esse cara subiu Agora Eu acho que eu achei Uma ótima substituta Para Falconserra Vou deixar Agora Eu sei que ela é boa Por isso que eu tenho Eu sei que ela é boa Por isso que eu tenho Eu sei que ela é boa Por isso que eu tenho Eu sei que ela é boa Espera ai vó! Cara, o cara sumiu daqui mano! O cara sumiu daqui mano! Cara, eu não sei o que aconteceu, mas parece que ele... O cara simplesmente sumiu! Não vou retornar no caminho aqui, galera o cara sumiu! O que é? Essa daí! Essa daqui! Aqui você está equipado! Tem mais contratinho aqui, vou picar papo, tudo meu! Olha, eu acertei ele umas porrada cara e ele sumiu! Sumiu? Que estranho cara! Foi assim? Só bem assim ó, sumiu! Não, eu vim aqui no sonho do caçador... Mas eu vou voltar ali pra ver... Então tu matou! Não sei cara, mas... Acho que aconteceu algum bug! Se eu voltar ali agora a pouco, daqui a pouco ele estiver ali... Aí sim, mas eu quero já investir esse dinheiro aqui que eu ganhei! A Irene! A Irene! A Irene é minha rapá! Tem a Irene agora! Tô com 21.600 mãos! Setaaaa A Irene. Se eu perder aqui! Tô trocando loado de personagem! Tô trocando o ar de personagem aqui! Olha só! Okay Animation! Tô trocando o ar de personagem aqui! Primeiro, se o cara tá lá, se não tá, porque você ande acertando umas porradas nele, pode ser, deixa eu só ver aqui minha vozinha aqui, já volto. O que é isso? 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 Voltei. Agora vou dar uma olhada lá agora. O que é isso? O que é isso? Eu acho que mesmo sem querer, eu não precisava matar ele o tanto, precisava só dar um tipo de dano nele. Ele não tá aqui. Ele não tá aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?